Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal de Itaguerra. Hoje nós vamos fazer um pedido para vocês. Não costumo pedir nada para os nossos inscritos. Não, não faço lista de vaquinha aqui. Não tem nada disso, não. O que eu quero pedir é a sua atenção. Para duas coisas. Nós vamos passar um vídeo curto agora que explica o que foi a Operação Acolhida. E hoje à noite, às 20 horas, estarei eu e o Albert Caballé aqui numa mini-live, falando sobre a Operação Acolhida. O Albert esteve lá e ele estimulou o trabalho das Forças Armadas e entidades do governo no acolhimento aos refugiados venezuelanos. O trabalho que o Brasil desenvolve na fronteira com a Venezuela é um exemplo para o mundo. Então, numa época em que brasileiros vão para o New York Times falar mal do nosso país, em que escritores famosos vão no Twitter e tem um comportamento Kislin contra os brasileiros, nós resolvemos ir na direção contrária. Nós vamos mostrar para o mundo o que o Brasil faz de bom. Nós estamos mostrando a Operação Acolhida e iniciando uma campanha a nível nacional para mobilizar o comitê do Prêmio Nobel para laurear o Brasil com o Prêmio Nobel da Paz o ano que vem. E eu conto com vocês, é a única coisa que nós pedimos. Então, agora, vocês assistam o vídeo explicando a Operação Acolhida, tá? E eu aguardo vocês às 20 horas aqui junto com o Albert Caballé. Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais! Vamos entender o que é a Operação Acolhida. O grande fluxo de imigrantes provenientes da Venezuela atravessando a fronteira em direção ao Brasil mudou o cenário do estado de Roraima. O governo federal reconheceu a situação de vulnerabilidade da região, que sofreu um aumento populacional desordenado, resultando na dificuldade de prestação dos serviços públicos essenciais e a necessidade de acolhimento humanitário. Diante deste cenário, foi criado o Comitê Federal de Assistência Emergencial para Acolhimento a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, o qual definiu a Casa Civil da Presidência da República como presidente do comitê, coordenando os trabalhos de outros dez ministérios. Ao Ministério da Defesa, coube a Secretaria Executiva prestando apoio administrativo e operacional às atividades. A Operação Acolhida trabalha com três pilares fundamentais o ordenamento da fronteira, o abrigamento e a interiorização dos imigrantes. Com isso, as Forças Armadas, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira foram acionadas para compor a Força Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima, composta por agências federais, agências da ONU e organizações e organizações não governamentais. E tem a missão de recepcionar, identificar, imunizar, acolher e interiorizar os imigrantes desassistidos. Para isso, a Força Tarefa presta apoio logístico em transporte, alimentação e saúde, bem como todo o suporte para o processo de interiorização dos imigrantes. A Operação Acolhida atualmente conta com postos de triagem e interiorização em Pacaraima, Boa Vista e Manaus. Já foram realizados mais de 50 mil atendimentos médicos, aplicadas cerca de 270 mil doses de vacinas e interiorizados aproximadamente 20 mil venezuelanos. Para mais informações, acesse o site da Operação Acolhida e acompanhe as nossas mídias sociais. A Operação Acolhida